acima mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonito. Eu tenho isso, gente, quando eu tô cozinhando pra minha família mesmo, não precisa vir visita, não. Olá, gente! Sejam bem-vindos, seja ver aí pelo título do vídeo, que hoje vai ser um vlog bem informal. Na verdade, eu tô preparando aqui tudo pra fazer o jantar daqui de casa. Tipo, hoje é sábado, não é nenhuma ocasião especial nem nada, mas eu fui supermercado essa semana, vocês viram, né, e eu comprei um pacotinho de nhoque. É uma coisa que eu não faço aqui em casa pra gente há muitos anos, muitos anos mesmo. Eu nem lembro se a Sofia gosta, eu acho que ela era bebezinha ainda a última vez que eu fiz isso aqui. Então eu resolvi fazer ele hoje e fazer um cozinha e fala bem informal, aproveitando e mostrando pra galera que mora por aqui, que gosta de ver essas ideias de jantarzinho simples, fácil, ainda mais quando a gente compra assim, pronto, ó. Chega deixando aquele like do almoço. Você lembra o que é isso, Sofia? Vem cá, vem cá pro povo lhe ver. É a Ardipol. Ah, é a Ardipol? Como é que você sabe o que é batata? Ah, porque tá na foto, né? Duh! Isso aqui, filha, é tipo uma massa de macarrão, se é que eu posso dizer assim, não, não é mais de macarrão, não. É com batata, é, mas a gente come com molho, como se fosse um macarrão. Eu vou fazer um molhinho simples de espinafre, com filadélfia e requeijão, né? E vocês vão ver e a gente vai conversando. Então já chega deixando aquele like do amor, se inscreve se é novo por aqui e vamos nessa. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um molho bem simples mesmo, com uns pedacinhos de bacon fritos, com cebola, alho. Aqui é um espinafre que a gente já compra congelado, ele vem assim em bloquinhos, ele derrete na panela mesmo. Eu vou colocar, na verdade, no micro-ondas, porque primeiro eu quero dourar a cebola, vocês vão ver. E aí depois eu coloco um pouquinho de mussarela e finalizo com pimenta do reino e pimenta do reino e queijo parmesão. Esse molho normalmente eu uso em massas normal e fica uma delícia. Eu nunca fiz ele assim no York e vamos ver, vou testar e vocês vão testar aqui junto comigo. E aí Aí eu derreto o espinafre, ó E ele fica assim, nessa textura Aí agora que o bacon já tá dando uma douradinha, ó Tá vendo? Já tá bem crocante O cheirinho de bacon já subiu Eu coloquei um pouquinho de sal nele, tá gente? Aí eu adiciono a cebola Deixa ela ir pra dourar Uma vez uma cozinheira aqui da Holanda, gente Falou que senti agonia quando ela vinha os meus vídeos Porque a minha cebola é toda mal cortada É toda desigual O seu talento, né? Você é cozinheira Eu faço blog pro YouTube Que bom que você tava lá assistindo Então quer dizer que os vlogs são bons Dessas, né gente? Mas é, aqui é a cozinha de casa mesmo A chefe da família é minha irmã Minha irmã é que tem diploma de cozinha e tal E faz assim, pratos lindíssimos Eu não, gente Aqui a cebola vai de qualquer jeito O alho pra amassar aqui também Cadê o meu negócio de amassar? Até pra amassar o alho, gente Tem nada a ver de cozinheira aqui A gente usa os utensílios pra ajudar mesmo E aí vamos deixar dourando Vou adicionar o espinafre Lembrando que... Uh! A louca Lembrando que eu já podia ter colocado isso aqui em bloquinhos, tá gente? A diferença é que ele ia soltar mais água Mas não tem problema não Deixa isso aqui incorporar, ó E aí a gente vai temperar a gosto Vou colocar um pouquinho mais de sal Pimenta do reino Eu gosto de colocar Eu gosto de colocar também um pouquinho de colorífico Pouquinho mesmo, não precisa ser muito não Vou colocar também um pouquinho, ó De chile Que aí pode ser também pimenta calabresa Também fica bom É só pra dar um gostinho mesmo, ó Tchan, tchan, tchan E aí a gente vai misturar Aí agora vamos fazer o nhoque Bem simples, gente Aqui na embalagem tem dizendo que é pra cozinhar por 3 minutos Então eu já coloquei a água pra ferver Vocês estão vendo uns potes de geleia aqui, gente? É de uma experiência que até agora não deu certo Do último vlog Se vai dar certo ou não, eu não sei Saberemos E na verdade se já estiver no ar O link tá aqui Vou deixar pra vocês na tela Estamos fazendo geleia de uva do meu quintal Que a gente é cheio dos experimentos Coloquei aqui na panela alta Panela de macarrão mesmo, ó Água pra ferver Já tá começando a soltar uma massinha E aí Se inscreva no canal. Bom, agora a gente já incorporou tudo. A gente sabe que incorporou. Quando a gente passa assim a colher, ele não volta. Quando tá solto ainda com líquido, precisa cozinhar mais um pouquinho. Bom, e agora a gente acrescenta o requeijão. Eu tô usando esse aqui, o Filadélfia. Esse potinho tem 200 gramas. Não chega a colocar um inteiro não, mas quase um inteiro. Às vezes vai depender da quantidade de massa. Eu acabo colocando 200 gramas mesmo, o potinho inteiro, sabe? Ai não, a panela desligou. Depende mesmo da quantidade de massa que a gente vai usar. E aí a gente vai deixando ele derretendo, ó. O que a gente pode fazer pra ajudar... Opa! A derreter é pegar um pouquinho dessa água da cocção aqui do... Do nhoque e despejar ela aí. E aí vai ajudando, ó. Pouquinho. Encharca não, porque você vai perder todo o sabor do bacon e dos temperos, né? Quando ele já virou uma pastinha assim, ó. Tá vendo? O queijão já sumiu praticamente. Aí a gente vai adicionar um pouquinho de mussarela. Prontinho. Passaram os três minutos. Agora eu vou escorrer. Aqui é uma dica ótima. Não sei como eu nunca pensei nisso. Quando a gente recebe visita em casa e quer fazer um negócio prático assim... Sabe que não fica muito tempo na cozinha? Boa ideia, Bruna! Boa ideia! Vou fazer o pratinho da Sossô, também no mesmo capricho, olha aí, agora vem o nhoque, só que o da Sofia eu não vou colocar pimenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lavar a mão, filha. E papai também. E papai também, mas papai não vem se arrastando pelo chão, né? Tem essa pequena diferença. Eu quero mais rápido. Eu tô pronta. Bora, 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 bora. Gente, eu sei que isso, ó. É? Deixa eu ver como é. Tá errado, filha. Tá assim. Não, segura o ralador com a outra mão. Queijo, outra mão. Isso. E agora? Não, mesmo erro. Deixa o papai fazer pra você ver. Você esqueceu ou foi? So, so, so. Peraí. Não. Peraí, ó, quebrou. So. Tem problema não, vá. Isso. Que delícia. Que delícia. Tá bom, filha. Você não vai ficar muito salgado. Eu gosto. Eu gosto de queijo. Eu sei. Você é holandesa, né? E a mesa também, né? A mesa também gosta de queijo, né? Bora, Saúl. Eu quero também. Deixa eu ver se você gosta. Não. Não acho fácil com isso. Gente. Gente. Mas gostoso. Oba. Agora é o meu gringo. Muito bom. Até parece que você ia dizer que estava ruim no meu vlog. Ah, gente. Vocês vão me dar licença que eu também vou sentar e comer, viu? Com licença. Não. Quando eu não gosto, eu falo com o vlog, né? Ah, diferente. É boa, mas é diferente. Mas é boa. Ok. E esse? É bom, é diferente? É bom ou é o quê? Bom. Bom, tá bom. Então, vambora. Vou comer. E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.